Depois de experimentar esta receita de coxinha de frango, minha família pede todos os dias. E eu a faço sem fritar. Para começar, coloco as coxinhas de frango em uma frigideira assim, uma ao lado da outra, formando um círculo. Isso ajuda a garantir que cada peça receba o mesmo calor e cozinhe uniformemente. E me diga como você gosta de fazer coxinhas de frango em casa. Aqui em casa, todo mundo adora essa receita e eu sempre faço. É uma opção prática e saborosa, perfeita para o dia a dia. Agora vou colocar um pouco de mel em nossas coxinhas de frango. O mel vai ajudar a caramelizar e dar um toque adocicado que combina perfeitamente com os temperos. Coloco um pouco aqui no centro e um pouco em cima das coxinhas. O mel derrete e se espalha durante o cozimento, conferindo um sabor irresistível. Agora vou cobri-las e deixá-las por dois minutos. A tampa ajuda a manter a umidade e a criar um ambiente perfeito para o frango cozinhar. Depois desse tempo, vamos destampar e misturar. O aroma que se espalha pela cozinha é maravilhoso. E veja como já está cozinhando. A cor dourada começa a aparecer e a textura fica bem suculenta. Nesse ponto, adicione três dentes de alho picados, uma pitada de pimenta do reino, uma colher de chá de sal e uma colher de chá generosa de páprica. Esses temperos vão realçar o sabor das coxinhas de frango e deixar o prato ainda mais delicioso. Mexa bem e deixe por mais dois minutos. Essa etapa é importante para que os temperos se misturem e penetrem bem na carne. Agora, destampe e misture novamente para garantir que doure completamente. O objetivo é que o frango fique bem caramelizado e com uma cor incrível. E o melhor é que você não precisa nem fritá-los. Isso torna a receita mais saudável e prática. Ideal para quem busca uma opção mais leve sem abrir mão do sabor. Vamos deixá-los cozinhando aqui por mais cinco minutos. O tempo adicional permite que os sabores se concentrem e o frango fique bem macio. Depois desse tempo, vamos destampar e misturar novamente. Vejam como já está dourado, pessoal. Está ficando com uma cor bonita e um aspecto apetitoso. Agora, vamos acrescentar 100 ml de molho de soja. O molho de soja adiciona um toque salgado e umami que complementa perfeitamente o sabor do frango. Misture novamente. Vejam como está delicioso. A combinação de mel e molho de soja cria um molho irresistível que vai envolver cada pedaço de frango. Já está de dar água na boca, não está? Agora, adicione 50 ml de água e misture novamente. A água ajuda a criar um molho mais fluido e a garantir que o frango fique bem coberto. Agora, tampe a panela e deixe cozinhar por 15 minutos. Esse tempo é ideal para que o frango absorva todos os sabores e fique bem cozido. E agora que nossas coxinhas estão bem cozidas, vamos misturar um pouco mais para reduzir o molho e dar mais sabor às nossas coxinhas de frango. O molho reduzido vai criar uma cobertura deliciosa e rica em sabor para o frango. E agora está pronto para ser servido. E esse frango é incrível! Olhem para isso, pessoal. Que incrível! Que saboroso! Cada pedaço está bem temperado e suculento. Façam em casa e tenho certeza de que toda a família vai adorar. Então é isso, meus amores! Essa foi a nossa receita de hoje. É uma refeição fácil e saborosa que vai fazer sucesso em qualquer mesa. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!